Hora do recado do telespectador, DDD 3399111443. Ei, chutelão! Mas não era pra fazer isso, né, bebeando com a gente, né? Olha só! Não é manga não, rapaz! Que manga? Isso aqui é inhame? É manga? É inhame? Inhame? Não, isso aqui é aquela batatinha picada pequenininha? É, não, pode ser até outra mesmo, bebeando. Normal, você joga o tal do corante. Aí. Olha lá, diz o Gabigol que isso aqui chama arvorezinho. Arvorezinho. Você gosta, bebeando? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Boa tarde, Nico! E para todos, do melhor jornal do horário do almoço. Todos somos nós. Os senhores podem dizer boa tarde aí ou não? Boa tarde. Hoje é sexta-feira, gente. Dá um boa tarde mais. É seu trabalho. Agora saiu de boa, né? Um forte abraço para você e toda a sua equipe. Vocês não são nota mil. Ué! Por quê? Por que nós não somos nota mil? Que conversa é essa? Que trem desrespeitosa é essa? Hora dessa? Vocês não são nota mil. Olha lá na mulher. Vocês são nota 100 mil. Bora almoçar? E aí, Valmir. Na hora da almoção. Nosso Deus! É só trabalho. É só trabalho. Volta você. Você está doido. Quem é essa criatura que fez isso com a gente? Não tem como bebendo. É... Fala, Nico. Falo. Falar o quê? Falar o quê? Boa tarde. Graças a Deus no inventário. Ainda é cheiro, né? Ainda na televisão, né? É... Graças a Deus que não é bonito. Boa tarde para você e toda a sua equipe. Estamos aqui assistindo ao seu jornal. Vamos para o almoço. Estou esperando o churrasco na sua casa. Ué! Já estou no churrasco. Espera o churrasco na minha casa. Aí é o cutelo mesmo, hein? Bebendo para cortar a carne. Bacana, hein? Nossa! Eu vou fazer uma área gourmet na minha casa. Se Deus quiser. Vou vender meus dois cachorros. Estou vendendo meus dois cachorros para fazer a área gourmet. É... Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia? Graças ao bondoso Deus. Manda um abraço para a minha esposa, Claciana. Minhas duas enteadas, Ana Luísa e Isabel. E nosso filho, Isaac. Isaac. Adoramos o seu programa. Você anota mil? O Emerson. Beijo para você e para toda a família. Como que ele lembra o Evanique, né? Só que o Evanique, a barba dele é mais ralinha. Boa tarde, Nico! Aqui é o José Carlos de Teoflotone. Meus filhos Benício, Samuel e Gabriel amam o seu programa. E eu amo a audiência que vocês me conferem aqui. Com o sagrado audiência do Balão Geral. Valeu, José Carlos! Aí sim! A batucada do 7 de setembro aí. Boa tarde, Nico! Aqui é a Graciele. Oi, Graciele. Tudo bem com você? Um grande beijo para essas doçuras de crianças da escola Peter Pan. Um grande abraço para as tias Eliana e Flávia. E também para as monitoras pelo carinho com nossos pequenos. Nico! Oi! Manda um balanço para você, são nota mil. Graciele. Mandar o balanço. Manda aquela soma lá na escola Peter Pan. É onde, hein? Mandar um balanço. Balança a escola Peter Pan. Manda a foto das tias aqui também. E das monitoras, por favor. Ô, Graciele. Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde. Estou passando para parabenizar todos o Balanço Geral. Muito obrigado. Muito obrigado. Você e toda a sua equipe são nota mil. Eu sou a Elisabeth, do Morada do Vale, Coronel Fabriciano. Este do meu colo é o meu netinho, o Noah. Noah é um nome bom, né? Nicometes também. Nome bom para colocar nas crianças. Completou três meses. Meu adversário dele lá. Que Deus abençoe a todos. Bete Loira. Um beijo para o Noah. O Noah. Boa tarde, Nico. Sou o Geisiane, do bairro Santa Rita. Geisiane, beijo para você e para o Walker. Eu e meu esposo Walker. E estamos aqui ligados, ligadinhos, no melhor programa do Brasil. Nota mil. Summer. Escrevendo a foto. Verão. É.